Tá gravando, filho? Aê, garoto, bora! Abraça, Guga! Aventa, calma! E aí, galera, beleza? Aqui é o Duda e Guga da Z aqui na garupa Da minha verdona aqui, da CB1000, tá sem nome ainda Seguinte, galera, quero fazer um vídeo rapidinho Pra dar um recado aí pra galera que tá comprando os números da Rifa Que é o seguinte, né? Como eu fiz no vídeo anterior A gente tá vendendo pelo site, certo? O site é www.dudacell.com.br Na categoria Rifa, tá lá a Rifa da GoPro Hero 6 Black, tá? Lá tem explicando como que funciona, só que é o seguinte Tem pessoas que estão apontando em comprar e não tão pagando, certo? É o seguinte, se não pagar Você tá correndo risco de perder seu número Porque assim, o número fica disponível Até que alguém pague o número, entendeu? Pagou o número, o número sai do sistema Automaticamente, não pagou, não sai do sistema, tá? Fui embora, tchau Entendeu? Pagou, sai do sistema Porque é online Entrou no sistema que foi pago Já era Se não pagou Vai continuar lá como disponível Se você clicou em comprar e não pagou Você tá correndo risco de perder o número, entendeu? Deu pra entender? E outra Dê preferência de fazer o pagamento Por cartão de crédito, tá galera? Por quê? O cartão de crédito é totalmente online, tá? Isso mesmo Totalmente online Se você pagar pro boleto, o que acontece? Até o boleto compensar Você tá arriscado a perder o número que você quer, entendeu? Infelizmente Deu pra entender? É isso mesmo Tá bom? Então dê preferência de comprar com cartão de crédito Porque você já apertou e comprou Pagou online e já sai do sistema O número, tá? Infelizmente não tem como Reservar número Né? Pelo esse sistema, tá galera? Infelizmente, tá bom? É... Porque também tem gente que aperta e compra e não compra Então Aí a pessoa aperta lá e compra Fica reservado E não paga E aí? Entendeu? É... É bom por quê? Porque quando Não tiver mais nenhum número disponível É porque quer dizer que vendeu todas mesmo Entendeu? Aí vai valer O próximo sorteio Da Loteria Federal E quem acertar a dezena Vai ganhar o prêmio Que é uma GoPro Hero 6 Black Tá bom? Vai com cartão de memória Classe 10 de 32 GB Tá galera? E frete grátis Beleza? Bom, é isso aí galera Vídeozinho rápido Estamos chegando já Guga Você vai lá ou não? Pode ir Pode ir Caraca, essa viseira saiu do lugar Tá encaixadinha Tá entrando o ar Acho que Tá torta aqui Que droga Bom, é isso aí Bom, é isso aí galera Fiquei com Deus Qualquer dúvida Chama no WhatsApp 11954444726 Beleza? Fiquei com Deus Ótimo fim de semana Abração do Duda Não é mais da Smurfette Da minha Verdona Infelizmente No momento ainda não tem nome Então vamos aí pensando em alguns nomes Mande sugestões, tá? Valeu galera Abração do Duda Do Guga Da Z Aqui na Garupa Da Verdona E hoje eu tô usando a GoPro Hero 5 Black Beleza? Valeu galera Abração Valeu